Ô filho, eu tô trabalhando agora, filho. Vem cá, vem cá, então, vem cá. Vamos filmar junto. Senta aqui. Então fica quietinho, então, tá? Fica quietinho. Olha lá, você vai aparecer no vídeo, tá bom? Você vai aparecer no vídeo agora. Aqui, eu vou mostrar pra você aqui, ó. Ó, tem que ficar quietinho, tá bom? Ficar quietinho pro pai falar. Beleza? Que coisa mais linda! O canal Manual do Homem Moderno é um canal que já tá há muito tempo no YouTube, né? Eu lembro que eu acompanho esse canal ali. Assim, os vídeos que me interessam, é claro, chamam a atenção. Tem vídeo que não. Só que já faz pelo menos desde que eu criei o meu canal aqui. Eu criei meu canal em 2015, cara. A gente tá em 2024, né? Então faz nove anos aí, pelo menos. Não que eu acompanhe o canal, né? Eu nem sei se o canal foi criado há tanto tempo. Mas é mais ou menos por essa época que eu já vi alguns vídeos deles. Esse é o canal, né? O canal do Ed. Ele, inclusive, cara, é um canal que eu comecei a acompanhar. Era o Ed e esse cara aqui que apresentava. Era o Léo, né? Antiga que Jesus Cristo, o primeiro método anticoncepcional que foi recomendado, não... Era bom, era bom o vídeo dos dois. Depois, com o passar do tempo, o Léo, ele saiu do canal, né? Talvez o Manual do Homem Moderno não seja um canal que esteja aí na sua bolha. Talvez você já tenha visto alguns cortes aí do podcast do Ed que viralizou, né? Dele com o Cariani lá, eu acho que foi o que mais viralizou. Aqui, ó. Esse corte aqui, ele viralizou muito. Olha lá, o dia que viralizei por causa do Renato Cariani. Ele até comentou. Ele perguntou a respeito se dava pra meter o shape e tal. O Cariani tem uma lapada seca nele que viralizou. Olha lá. Quais anos você tem? 35. 35. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Seu perfil genético não é muito bom. Olha lá, seu perfil genético não é bom. Nossa, cara, que lapada mesmo do Cariani, mano. Tá certo, o cara foi realista e tal, mas, mano, eu acho que tinha um jeito mais de boa de falar isso, né? Enfim, cara, esse corte viralizou muito. Talvez você tenha visto esse corte, né? Mas ele é do podcast que eles têm. O Ed criou um podcast também, que é o podcast do MHM. Enfim, cara, eu tô falando tudo isso aqui, enrolando aqui, pra mostrar um pouquinho só pra vocês aí, né? O quanto esse canal aqui é um canal muito antigo no YouTube também, né? É um canal aqui que eu assisti aqui, ó, desde os vídeos aqui que ele fazia com a Dora Figueiredo também, tá vendo? Tem pepeca aí, já foi espada por um cara de pílula. Nossa, é, era esse nível aqui. Porque tinha muito vídeo deles que eles ensinavam assim, né? Pessoal mais novo, pessoal jovem, hein? Tá iniciando a vida sexual e tal. Então tinha muita dica legal ali, né? Pra molecada. Voltado pro público masculino mesmo, né? Mas aí ia algumas convidadas mulheres, explicavam ali o ponto de vista delas. É muito bom, cara. Muito bom mesmo, né? Então assim, eu tô fazendo esse vídeo porque recentemente eu assisti um vídeo do MHM aqui, do Manual do Homem Moderno, que me chamou a atenção. Eu achei um pouco bad vibe e assim, a galera percebeu que foi esse vídeo aqui, ó. Esse foi o vídeo que eu assisti e falei, nossa, mano, o Ed tá muito pra baixo nesse vídeo, cara. Tá falando aqui sobre algumas habilidades pra você se desenvolver. O que eu queria desenvolver pra 2024 é a organização pessoal. Não tem como a gente resolver nada na nossa vida se a nossa vida pessoal não tá organizada. Às vezes você precisa entender... Tipo, parece que ele fez isso de propósito. Você vê que ele tá muito pra baixo nesse vídeo. Você abre aqui, ó. As quatro horas antes de dormir. Ah, nessas três horas, quatro horas, o que eu vou fazer? Ah, eu vou gastar tanto tempo pra fazer isso, tendo tempo pra fazer aquilo, porque às vezes... Mano, ele tá muito pra baixo. Só pra vocês terem um efeito de comparação, vou pegar algum outro vídeo dele aqui mais antigo. E vocês vão ver como não tem nada a ver com o tipo de vibe que ele traz nos vídeos dele. Esse aqui, pistolada. Pistolada é um quadro que ele tem. Ele dá uma pistolada ali, falando a real na cara do... Uma vez conversando com o Marcos... A Cerda não pode... Ele morreu e ele não cuidou dessa parte, desse aspecto da saúde dele. Ele tá falando de alguma coisa bad vibe aqui, mas mesmo assim, ó... Eu sabia o preço que eu precisava pra ter um bom estilo de vida, um estilo de vida saudável. Eu sabia o preço, eu sabia o custo. Mano, tem como. Quem acompanha o cara sabe que ele não tava bem aqui, ó. Isso é uma habilidade que ajuda a gente a ter mais qualidade de vida. Onde que a gente acaba se atrapalhando? Isso é muito louco, né? Porque quem percebe assim... Quem assiste um youtuber faz muito tempo, acaba entendendo como que ele se porta ali nas filmagens. E quando um vídeo dele tá um pouco diferente, você percebe. Enfim, a galera percebeu aqui. Aqui, ó. Vamos ver alguns comentários, ó. É, eu ia te procurar no privado, mas acho que seria o único. Velho, estamos aqui contigo. Quando quiser, abre uma live aí. Vamos conversar. Na boa e na ruim, estamos por aqui, ó. Tô construindo um acervo e uma cultura de desenvolvimento. Podemos botar pra funcionar junto, tal, tal, tal. É foda ver um cara que me ajudou a me animar tantas vezes, caído assim. Olha só pra você ver que pesado esses comentários, ó. Você é louco? Eu não tô conseguindo assistir o vídeo de tão mal que ele tá. Tá tudo bem, Ed? Você tá robotizado desse vídeo? Você sempre nos ajudou e agora é a nossa vez te ajudar. Enfim, a galera sentiu, né? E eu senti também quando eu assisti esse vídeo aqui. Eu, pra você ter ideia, cara, eu não cheguei a terminar esse vídeo. De tão energia, tão pra baixo que tava esse vídeo. Você entendeu, cara? Isso que é a importância também da gente tá bem. Muitas vezes, cara, a galera que não entende, mas a gente aqui tem problema pessoal. Tem problema, às vezes, briga, né? Com a família e tal. Mas a gente tem que trabalhar, tem que vir gravar. E muitas vezes a gente incorpora uma atuação aqui, uma atuação entre aspas, tá? Porque é a gente ainda, né? Mas a gente tem que trazer essa energia. Então a gente tem que, de certa maneira, atuar mesmo aqui pra que vocês não percebam que, às vezes, a gente não tá bem. Isso não é sempre que acontece, mas às vezes acontece e a gente não pode deixar a peteca cair. Tem que trazer o vídeo aqui com energia boa pra vocês. Então a gente precisa dessa máscara, de certa maneira, na hora de gravar. E aqui ele não colocou essa máscara naquele vídeo, eu não sei se porque ele não conseguiu ou se era a intenção dele já não colocar mesmo essa máscara pra mostrar que ele tava um pouco decepcionado ali. Tinha algumas coisas acontecendo. E aí isso ficou um pouco mais claro agora, nesse vídeo aqui, que ele soltou recentemente, aqui há 16 horas atrás, falando como eu criei o Manual do Homem Moderno. Aqui ele tá falando o seguinte, pra gente encurtar. Ele tá falando sobre uma postagem que ele fez, sobre a banda lá Gangnam Style, né, do Psy, ele explicando algumas coisas. E essa postagem viralizou, acho que o PC Siqueira compartilhou alguma coisa, viralizou e o site deles caiu. De tanta pessoa que tinha. Aí nesse meio tempo, eles chamaram um cara que manjava de TI, né, pra poder voltar o site. E esse cara virou sócio. E aí vocês vão entender, ó. Eles estavam conversando e no meio da conversa os caras estavam falando assim, Pô, aí o Gangnam Style, tal, tá ouvindo que tá bombando? Ah, tô. É um cara famoso na Coreia. Da Coreia, por exemplo, de Psy, compra, estilo e tudo mais. E eu fiz uma matéria, não só traduzindo a música, como explicando o que era o Gangnam Style. E essa matéria começou a viralizar, começou a trazer muita busca no Google, né, porque o Gangnam Style tava em alta, até o PC Siqueira compartilhar essa matéria. Quando o PC Siqueira compartilhou essa matéria, a gente teve tanta visita, tanta visita, tanta visita, que a gente consumiu o máximo de banda que tinha o nosso servidor e nosso site caiu do ar. E aí um bagulho que eu entendi, eu falei, puta, agora f***, isso eu não sei resolver. E aí foi uma parada que a gente falou, cara, f***, o bagulho saiu do ar. E nisso eu tinha um conhecido que tinha trabalhado comigo, que ele trabalhava com um programa... Aí assim, na hora que ele falou dessa parte aqui, desse cara que virou sócio, você percebe que ele fala, olha pra baixo, parece que dá a entender ali nas sublinhas ali, né, de que parece que o problema é esse cara. Viu, ó. E eu fui trocar uma ideia com ele, falava, mano, precisava resolver isso daqui, né, de pôr o site de volta no ar e resolver isso, precisava, porque o site tá fora do ar, né, e pô, a gente tava tendo muita audiência, agora a gente não tem mais. E aí ele, a gente resolveu, ele entrou, começou a ajudar e ele acabou ficando cuidando dessa parte de TI do nosso site, né, que é o Wesley Alves. Olha, olha, eu não sou metaforando não, mas olha, percebe a hora que ele fala Wesley Alves, ele fala assim, Wesley Alves, Alves, assim, ó, olha, ó, eu tô dando uma de metaforando aqui, tá, mas olha aí. Pô, começou a ajudar e ele acabou ficando cuidando dessa parte de TI do nosso site, né, que é o Wesley Alves. Tá vendo, ó, Alves, Wesley Alves, olha, se fosse metaforando aqui, ia falar aqui, ó, agora o AU23 aqui dele, o AU22 aqui, deu uma expressão de raiva. Olha isso, olha isso aqui, ó, a hora que ele fala Alves, ele até franze a testa aqui, ó. E com o passar do tempo, o Wesley começou a fazer essa parte de programação, começou a cuidar disso, e aí ele veio falar com a gente que ele queria se tornar um sócio nosso. E a gente olhou e falou, pô, pro que... Olha a hora que ele fala, um sócio nosso, presta atenção, ó, um sócio nosso, ó. Cuidar disso. E aí ele veio falar com a gente que ele queria se tornar um sócio nosso. Um sócio nosso, você percebe ali um pouquinho de, não sei, não sei que sentimento ali de raiva, deboche, sei lá. A gente olhou e falou, pô, pro crescimento do site, né, seria bacana colocar aí uma outra pessoa que cuidasse dessa parte de programação. É até curioso, né, falar do site, porque a gente, o site, ele é tipo... E aí, aqui, ao mesmo tempo, ele falou, pô, o crescimento do site seria bom, e aí ele chamou o cara como sócio. Só que daí ele falou, é até curioso, porque, tipo assim, você vê que, tipo assim, foi um erro, entre aspas, foi um vacilo, porque o site ninguém entra mais, velho. O Manual do Homem Moderno é o Ed, ele é a cara do Manual do Homem Moderno, você entendeu? O Manual do Homem Moderno é uma empresa, mas ele é a cara, né, e a galera acompanha, é tipo o Fábrica de Monstros lá do Leo Stronda, quando o Leo Stronda teve que sair do Fábrica de Monstros. Ele era o Fábrica de Monstros, entendeu? Só que deu um problema lá, por causa que a marca, a empresa, não era dele, né, enfim. Ou tinha sócio, sei lá, e aí deu um problema, ele teve que sair. Mas a galera acompanhava o Fábrica de Monstros, não é por causa do Fábrica de Monstros, é por causa do Leo Stronda, é a mesma coisa aqui. Nosso site só entra robô e idoso, né, completamente aleatório, né. Quando foi a última vez, você entrou num site, efetivamente, velho. E aí foi assim que o Wesley Alves se tornou aí o terceiro sócio, é sócio até hoje no Manual do Homem Moderno. Terceiro sócio, é sócio até hoje, ali. Efetivamente, velho. E aí foi assim que o Wesley Alves se tornou aí o terceiro sócio, é sócio até hoje. Olha aí, olha essa hora que ele fala, é sócio, como parece que ele tá com raiva, velho. E aí foi assim que o Wesley Alves se tornou aí o terceiro sócio. Olha aí, olha aí, é sócio, olha aí, olha a cara dele aqui, ó. Olha que não é raiva aqui, ó. Olha isso. Não aparece aqui, não dá. Agora presta atenção aqui na sutileza, ó. Tá muito as caras, mas é bem ativo. Bem ativo. Olha o que ele fala. Não aparece aqui, não dá bem as caras, mas é bem ativo. Mas é bem ativo. Então assim, você percebe que talvez o problema seja esse sócio aí, talvez, né? E aí você vê até, inclusive, aqui, ó, um dos comentários que ele curtiu aqui, né? O canal curtiu, que é aqui, ó. Só pelo tema do vídeo, já sabemos que este é um dos últimos vídeos do Ed pro canal Manual do Homem Moderno. Ao que tudo indica, não que o manual do Homem Moderno vai acabar, mas vai acabar, vai acabar, sabe? Porque é igual o Léo Stronda saindo da fábrica de monstros. Você pode até botar outro apresentador lá, mas você consegue entender que meio que acaba? É difícil você continuar acompanhando, né? E aqui a mesma coisa, né? Então assim, eu não sei qual que é o problema que eles estão tendo internamente ali, mas tirar o Ed do canal, né? Provavelmente ele vai fortalecer agora o nome dele, né? O Ed, ele fala, inclusive, aqui nesse vídeo, né? Porque não é a galera que acompanha, acompanha o Ed, né? Não acompanha o Manual do Homem Moderno, acompanha o Ed. Inclusive o Ed eu tive o prazer de conhecer num dos eventos do Google lá. Eu não sei se ele vai se lembrar de mim, eu cheguei a cumprimentar ele. A gente, eu cheguei a ver ele lá e conversei com ele. É isso, né? A galera acompanha ele, não o Manual do Homem Moderno. E aí, ó, você percebe aqui também no próprio podcast, aqui é o canal do podcast do MHM, tá? Ele fala aqui, ó, o podcast do MHM vai acabar, e ele fala aqui, ó, isso um mês atrás, ó. O podcast do Manual do Homem Moderno está entrando em um hiato. Estamos passando por um momento aqui dentro da empresa de uma certa reestruturação. Estamos com alguns problemas aqui de algumas vagas, algumas mudanças que a gente teve. E, infelizmente, a gente não consegue continuar o podcast na qualidade, na quantidade e na frequência a qual a gente estava fazendo. Enfim, aqui ele fala que vai dar uma pausa, e aí ele fala que não sabe se vai continuar. Isso é um mês atrás, tá? Ele já percebeu um pouquinho aqui que isso tem tudo a ver. Então, assim, cara, ah, Marcelo, por que você trouxe esse vídeo? Porque é uma bolha que eu acompanho, né? É um vídeo mais opinativo mesmo, esse. E, de repente, já apareceu pra vocês aí, em algum momento, alguém deve acompanhar esse canal. Que também os meus seguidores, e a maioria é homem, devem conhecer esse canal. Ou, pelo menos, ali pelo corte do Cariani, que viralizou, né? E, querendo ou não, é um canal que tem, de certa maneira, ali, uma relevância no YouTube. Porque é um canal bastante antigo, com milhões de seguidores. É um canal bem estruturado, uma empresa mesmo. E é uma pena, né? É uma pena isso estar acontecendo aí, um canal que eu acompanho já há muitos anos, tá? Como eu falei, não são todos, é impossível a gente acompanhar todos os vídeos, né? A gente sempre clica, igual o não adivinha aqui, você sempre clica naquele que te interessa. Se é um vídeo criminal, se você gosta mais de vídeo de TV, se é um vídeo mais opinativo, se é um vídeo de algum assunto do hype, né? Você clica naquele que você está gostando. Por isso que a flutuação de visualizações ali, dependendo do vídeo. E é isso, cara. Eu quis trazer esse vídeo aqui. Eu não sei se vocês gostam um pouco desse formato aqui, um pouco sem roteiro, só dando a minha opinião sobre as coisas, falando sobre o que está acontecendo, o que eu penso sobre aquele assunto. Mas se vocês gostaram, comenta aqui, que a gente traz mais alguns vídeos assim. E comenta aqui se você conhecia esse canal, se não conhecia, né? Se você tinha percebido também o que está acontecendo ali nos bastidores e que, de fato, pode acabar. Claro que, em algum momento, o Ed vai vir e vai se pronunciar oficialmente sobre, talvez, a saída dele e o futuro do Manual do Homem Moderno, né? De toda maneira, o Ed não vai deixar de existir, né? Então, se o Manual do Homem Moderno tirar o Ed e ele sair, ele vai continuar com esse tipo de formato de vídeo em outro canal, em outras plataformas, enfim. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau.